Tá aqui ainda, tá aqui, liga, liga Tá aqui com essa linha na parede Não dá pra ligar, tá pra esquerda, tá pra esquerda Comprovado, mil 70, morreu Nossa senhora, tomei um HS porque tá reto Tem médio? Mano Sim, né? É, tá pro bem, certeza Nossa Eu nem vi ele, só atirei, mano O negócio fiz esse...